Vamos em frente então, tem uma reportagem aqui no nosso site sobre o Bolsonaro que faz um recurso agora no Supremo Tribunal Federal após o ministro Flávio Dino negar esse recurso contra uma multa de 70 mil reais. Deixa eu ver exatamente aqui, a defesa de Bolsonaro recorreu ao Supremo hoje contra, aliás foi ainda ontem, contra a decisão do ministro Flávio Dino que derrubou, negou a derrubada da multa de 70 mil reais ao ex-presidente. Ele foi condenado por impulsionar irregularmente conteúdo contra a Lula nas eleições de 2022. Os advogados rebateram o argumento do ministro que citou o entendimento da própria Suprema Corte para negar o recurso. A defesa também escreve que a determinação da justiça eleitoral é uma ação repressiva. O documento diz ainda que a propaganda eleitoral é um poderoso instrumento de informação e concretização da soberania popular. A análise do mérito, como o Dino não havia julgado o assunto principal do recurso, mas alegado impedimento técnico, a defesa pede que a corte analise o mérito do caso. O processo foi para o Supremo depois que o TSE considerou que foram esgotadas as possibilidades de recurso. Bolsonaro foi condenado a pagar 70 mil reais por impulsionar irregularmente conteúdo contra a Lula na época das eleições. Durante a sabatina no Senado, antes de ser empossado, o ministro Flávio Dino foi questionado sobre se declarar impedido de julgar o ex-presidente. Na época ele disse que não tinha inimigos, que já havia almoçado com Bolsonaro no Planalto em sua época de governador do Maranhão. O Dino deu uma decisão contrária ao Bolsonaro, né Carla? E a defesa dele agora pede uma reavaliação da corte. Essa questão também é uma questão muito cara à justiça eleitoral, né, como um todo, porque a gente tem o desafio da justiça eleitoral de monitorar todas essas mensagens, esse mundo, esse submundo, na verdade, né, de fake news, esse submundo de impulsionamento irregular, é um desafio muito grande. O presidente Bolsonaro, condenado, pede aí a revisão dessa questão da multa e o ministro Dino não atende. E aí a gente até se perde em tantas questões do presidente Bolsonaro, né? Teve uma que ele, pra pagar a questão era dar as multas dos capacetes, acho que ele fazia as motociatas, relembrando aqui as motociatas hoje novamente, ele fazia as motociatas pela cidade e nunca usava capacete, ou seja, ferindo uma lei do trânsito, do Código Nacional de Trânsito. E ele não se importava com isso. E aí, pra pagar essas multas, ele pediu PIX, e arrecadou muito PIX, inclusive, né? Então agora ele recorre, o TSE já tinha deixado, o ministro Flávio Dino é contra, eu não sei se tem alguma outra coisa que ele possa fazer juridicamente, ou se já tá no limite pra pagar aí, eu confesso que não tem essa informação, aí não sei se a matéria diz ou não. Mas eu acho que é aquela coisa, é uma luta do presidente Bolsonaro de uma prática que se ele não fazia diretamente, a gente conhecia muito bem a estrutura que funcionava dentro do governo Bolsonaro, que a gente aqui colocou, né, ficou conhecida como o gabinete do ódio, que não só no período eleitoral, mas durante o governo, disseminou muita fake news contra jornalista, contra político, contra uma série de adversários, e evidentemente na campanha que isso não parou, assim, né, há os robôs, há infinidade de questões. Por isso é um desafio muito grande, e o TSE tem agora até, tá trabalhando de novo num centro de combate à fake news pra evitar que essas coisas continuem acontecendo nas próximas eleições. Mas é, eu diria que essa questão de mensagens, infelizmente, essa disseminação de fake news, né, no WhatsApp, essas coisas todas, é quase como enxugar gelo, viu? Eu acho que é um mundo muito difícil da gente conseguir barrar, por isso a punição é uma coisa tão importante, né, porque a gente precisa responsabilizar, porque é crime, enfim, tem atentado, enfim, é difamação, calúnia, tem uma série de coisas, né, e a gente sabe o poder que a informação tem, a gente que trabalha com ela e sabe a responsabilidade que a gente tem, a gente sabe o poder da informação, e a gente sabe também como uma fake news também pode prejudicar a vida das pessoas de forma geral, e no processo eleitoral como ela tem que ser banida. Agora, o desafio do TSE é, e não só aqui no Brasil isso, né, eu acho que é uma questão mesmo mundial, é como conseguir fazer isso, aí tem todos os contatos com as plataformas, tem todas essas questões das big techs, é uma discussão que é muito, muito mais ampla do que só essa briga pontual do Bolsonaro de 70 mil ou não, daí ele pede piques, aí ele recorre mais uma vez, enfim, acho que o buraco é bem mais embaixo, Diego, é uma questão realmente que a gente ainda tem, não tem solução fácil, porque não é um problema muito simples, não. É um problema mundial, como diz a Carla, né, Thales, mas enfim, aqui no Brasil tem essa decisão e tem essa disputa, né, o ministro Flávio Dino negando e a defesa de Bolsonaro recorrendo. É, mas aí essa mistura que o Bolsonaro tenta fazer, colocando todos os ministros sob suspeição, todos os que discordarem deles sob suspeição, isso é um negócio que a gente não pode dar muita bola, porque fazem isso sempre, o Alexandre de Moraes está sob suspeição na cabeça deles, está todo mundo, exceto o Nunes Mapes, que tem vontade com eles. Outra questão, na ação, a defesa diz que a justiça eleitoral está tendo uma ação repressiva. É verdade, é isso mesmo. Esse é o papel da justiça eleitoral. A justiça eleitoral tem que garantir igualdade de armas numa disputa eleitoral. E essa é a função dela, para garantir a igualdade de armas, ela tem que reprimir quem esteja usando mais poderio para que o poder de todos os concorrentes seja igual. Então, é uma ação repressiva mesmo diante do fato de se estar impulsionando uma fake news, nesse caso, que dava a entender que o adversário era ladrão, que era um sistema inimigo do povo, sem deixar claro que aquilo dali era uma peça de propaganda. Isso é o que foi a decisão da justiça sobre essa questão. Então, não adianta só se basear no argumento de que estamos sendo injustiçados, estamos sendo vítimas, estamos sendo perseguidos. Essa história de se vitimizar, que o Bolsonaro ainda está se vitimizando. Depois de tentarem fazer toda a sociedade de vítima, depois de se matar 700 mil pessoas de Covid, e circular sem máscara, circular sem capacete, sem respeito à legislação, falsificando atestado de vacina, tudo isso, tudo o que se fez, agora se vitimiza. Então, quando se está no poder, eram carrascos. Diziam que eu não sou Deus, porra! Era o que ele dizia. Não sou médico. Era o que ele dizia. Dizia amplamente para todo mundo. Agora não, agora são vítimas. Coitados. Não é nada disso. A justiça eleitoral está no papel dela. Eu acho que tem um outro problema aí, que o legislativo vai ter que legislar a respeito, o judiciário se manifestar. Não dá para fazer essas vaquinhas virtuais e botar o dinheiro no bolso. Você, quando fizer uma vaquinha virtual, vai ter que vir com o nome e endereço de quem está dando o dinheiro para poder devolver caso o dinheiro não seja usado. O caso do Bolsonaro é um caso típico. Ele pegou milhões, 17 milhões, se não me engano, para pagar as multas do fato de ter andado em motocicletas sem capacete por vários estados para pagar as multas e foi perdoado. Em São Paulo, por exemplo, não vai pagar a multa. Lá foi a maior parte das multas. Não vai pagar a multa em São Paulo. Então, se não vai pagar, tem que devolver o dinheiro o quanto arrecador que não vai pagar, tem que devolver. Eu acho que precisa de uma legislação garantindo isso para que não haja abusos. No futuro, isso aí vai se espalhar. Você vai ter muito abuso se a justiça continuar permitindo esse tipo de coisa. Pois é.